Avermídia Brasil, placa de captura e equipamento de som para gamers, links na descrição. Olá galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando o episódio número 2 da nossa série Granja Guará Aqui no Farm Explorador 17, fala Renan, seu picador de bala, como é que você tá mano? E aí Fabinho, beleza mano? Pra quem quiser conferir meu canal tem na descrição, então bora para mais um segundo episódio da nossa série aqui então? Aô, beleza, canalzinho do Renan aqui na descrição e Renan, vamos que vamos né? Bom, basicamente pra quem não conferiu nada que tá acontecendo aqui, o que a gente fez Renan? A gente chegou agora aqui então no campo 27, só que a gente teve um problema meio louco por causa da água O que acontece? Isso aqui é um campo arroziro, Renan, mas os caras mandaram lá plantar soja Mas o Fabinho, vamos fazer o seguinte mano, tá afim de fazer uma loucura? Ah, depende de qual né, não vai dar ruim? Vamos pegar, vamos fazer o seguinte, vamos plantar, vamos tirar aquela água dali Aí a gente pega e planta soja, vamos ver se nasce mano, vamos fazer essa loucura Você quer plantar soja no lugar da rois? É, vamos ver se nasce velho, vamos fazer essa loucura Vai dar ruim, vai dar ruim, mas vamos tentar, vamos tentar Liga a água ali Fabinho, vamos ver se vai dar certo aqui Pera aí, fiquei aqui né? Será que não vai... Era essa gotinha? Eu lembrei da piada do gotinha É, é, não é gotinha Aí, vê se saiu Aí Saiu Vou abrindo a plantadeira aqui A plataforma, achei que você ia falar Mano, eu ia falar a plataforma mesmo, mas... Mano, será que não vai atolar o trator não? É, dá medo Vai entrar bem devagarzinho E meu trator já tá muito sujo, tipo daqui a um dia ela vai ter que comprar umas lavaduras Tá muito sujo, velho Mas parece que o trator meio que tá dando uma patinada aqui Será que vai? Rapaz, planta lá no outro lá Pera aí, deixa eu abrir aqui a plantadeira Tá meio que... Meio que pesadinha aqui pra ir o trator, mas tá indo, Fabinho Pera aí, eu vou abrir agora aqui a plantadeira Você tá com soja aí, né? É, soja Mas tem um drift aqui, velho Calma aí É O trator tá indo, mano Meio que dando uma patinadinha aqui Mas tá indo Mano, será que vai dar assim, rapaziada? Depende Ô, Renan Pra quem tá entendendo nada, o que funciona? Esse terreno que nós tá aqui Ele é arroizeiro Então a gente tá plantando soja Então é meio que uma loucura nossa Ó, os grãos Deixa eu ver, eu baixei a plantadeira Ixi, tem um canto aqui que não pegou, Renan Não pegou? Agora aqui já pegou O meu bugado Ixi, será que vai plantar? Ó, pra mim não tá plantando não Oxe, pra mim também não, hein? Só tá plantando no lado ali, ó Não, mas... Ah, entendi Tá plantando sim, Fabinho Mas dentro? É que por causa da física Eu acho que por causa da física de ser da lama Não aparece que tá sendo plantado Não tá descendo o semente Não tá descendo o semente Não tá? Não Deixa eu fazer um teste aqui Vamos fazer Vamos ver Oxe, mano Mas deveria funcionar, velho Deixa eu apertar no ESC aqui É só nós pegar e olhar no menu Que nós já vai saber Calma aí Vê lá, você tá plantando A gente tá no... Verdade Não tá descendo semente Não tá descendo semente Ou será que tá? Não, não tá não, Renan Renan? Pera, pera, pera Aqui falou que plantou uma parte de soja Aperta aí o ESC Vai lá no mapa pra você ver Deixa eu dar uma olhadinha Vamos parar aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que tá indo Mano, será? Vamos plantar aí você de que Deus quiser, velho O ruim que não dá pra nós enxergar, né? Isso que é complicado É, isso é verdade, mano Vai dar um trabalhinho Ó, o terreno 14, arroz O único que não é arroz zero é o 2 Só se nós ir pra lá Você vai que é pra lá Ah, vamos plantar aqui pra ver Só um pedaço Pra gente tirar dúvida Vamos, só com o ruim que ainda não tá enxergando nada, cara Isso que é complicado Não, só pra fazer o teste, mano Porque... Pera aí, deixa eu ver uma coisa, mano Hã? Será que se ligar a água ali dá ruim? Ah, tinha que tentar Vamos tentar, mano Vamos tentar ligar a água ali, rapaziada Acho que vai dar ruim, velho Vai atolar esse sim O mouse e pedra tá meio ruim aqui Então, ó Vamos ver Tá achando que não vai dar muito certo, não? É, então agora o que aparece? Colocar água Acho que não tá indo, não, hein? Não Não, é que eu acho que é com o botão direito e esquerdo Do mouse Pera aí, já Foi, foi Foi Mano, será que... Acho que a bugada não vai funcionar, não Para, hein? Aham Mano, pelo menos a gente plantou esse primeiro aqui Vamos deixar ele desligado? Pronto Pronto Nós tinha que ir lá pro terreno 2 Acho que a gente vai contar à toa aqui, cara Pode ir lá pro terreno 2, então? Vamos lá Bom, galera A gente fez o teste, mano No próximo vídeo No próximo episódio A gente vem aqui, Fabinho Pra dar uma olhada Pra ver se funcionou Se der certo, né? É Vambora aí Acelera, acelera Eu vou tô aqui dentro do meu tratorzinho te esperando E agora? Eu tô... Eu sou perdidão nesse mapa aqui Não conheço nada Você vai ter que ir reto Aquela mistrada que eu não ia ver antes Você não é brinda? Vai por mesmo? É A gente vai ter que voltar Acho que tem que voltar Pera aí, então Pode pegar os atalhos Tanto faz também É, mas olha e pegar Deixa eu ver aqui Acho que eu rosquei a plantadeira aqui Não, não roscou, não Nossa, que susto É o terreno número 2 Lá em cima, né? Lá em cima Rapaz, a gente vai ter que voltar É, vai ter que voltar A gente havia tido antes lá Mas a gente falou Ah, vamos mais longe, né? Pra dar umas voltas no mapa Só que o mágico a gente conheceu Eu não conheço nada aqui Deixa eu seguir aqui o Renanzinho Eita, olha a curva Cuidado pra não capotar Aí, foi Eu não conheço nada aqui Pra ser bem sincero pra vocês, galera Ligou o Giroflex? Pra mim o mapa é novo Ah, eu liguei aqui, né? Porque a gente vai passar pela pista lá, né? Você tá vendo? Vai, vai É, essa estrada aí, ó Ah, eu já encontrei com o carro aí, ó Ontem a gente peixou num lá, galera Vocês tinham que ver Deu um acidente lascado, velho Ixi, rapaz E o cara ontem atrás de mim, buzinando? Eu lembro Olha, eu pisco alerta aqui também Pisco alerta? Pisco alerta Liguei, liguei Dá pra enxergar nada nas árvores aqui Eu tô quase batendo nas árvores aqui Porque não pegando o carro Eu vou te seguir Eu sou louco mesmo? Rapaz, não veio acelerar não, hein? Qual será que eu vou? Eu acho que o meu tatuador é mais forte que o seu É lógico que é Ele tem 400 e quase 500 CV Eita! Eita, o que foi isso? Você peixou num carro Dois carros? É? Aham Mas eu não cheguei nem em relar, velho Eita, o meu também peixou Então Ah, não Foi na árvore, Renan Os galhos Os galhos Tem que fazer a volta Rapaz, acho que eu bebi, hein? Eu tô fazendo a volta Eu também peixei aqui na árvore Mas quando eu faço a curva com o meu trator Ele meio que vai fazendo drift É muito louco isso É, a gente tem que entrar nessa estradinha aqui, ó De onde? Olha os drift aqui na curva, velho É, acho que é aqui Onde você foi? Pô, você tá escutando esse barulho? Qual barulho? Daí que você chegar aqui perto Você vai escutar Tipo um barulho de chuva, sabe? Peraí De grilo É tipo uns grilos Uns quero, quero Não, mas tem um barulho bem de fundo, mano De fundo? É, um barulho bem de fundo, sabe? Como se fosse uns Parece um estolo Um tum, tum É, isso mesmo O que é isso, mano? Tá escutando? Só pra ver 7.1, não tá? Aham Então Eita, rapaz O que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo mais nada, mano Tá, o 2 é ali pra cima do nosso terreno É? Ah, eu acho que a gente consegue plantar ali hoje bem de boa É pequenininho, ó Em 2, né? Planta rapidão Não, é rapidão pra plantar Peraí, na verdade É esse terreno que tá na tua frente aí, ó Esse? É o 2 Deve ter alguma entrada por aqui É aqui, ó Já achei a entradinha aqui, ó Uma subidinha aqui, ó Pra direita Direita? É Aqui? É aqui, ó Ah, tá É aí, eu vou te alergar Esse aqui é o terreno Já vou abrir aqui, ó Vamos plantar juntos? Vou começar lá do canto, lá Vou junto contigo Vamos plantar juntos Uh, é pequeno ou nada Ele é grande Olha a tua mãe Ah, mas tá bom, povo, aí Vou começar a abrir aqui Vamos plantar 8 horas da manhã Isso aqui que é um menino dedicado 8 horas da manhã Não é plantando aqui Eita, rapaz Mas a gente começa a trabalhar mais cedo, né? Uhum Olha, o legal de jogar no multiplayer É que a gente, tipo Vai fazendo uma carreira a cada um E vai indo junto ao mesmo tempo É muito louco Verdade Pô, mas aqui vai semente, hein? Aqui vai Eu acho que a gente vai ter que encher mais vezes a plantadeira Vambora Ah, vou deixar o Giroflex ligado Ah, beleza 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 Pera aí Você esqueceu de ligar a plantadeira, mano Eu não liguei, mano Por isso que eu vi que o contrator tava 20 por hora Você esqueceu, você esqueceu Volta aí Normal, acontece Acontece Você quer que eu vou na frente? Eu vou indo aqui, ó Vou puxar Vai, pode ir, pode ir Tá Aí, mano Início das mutações de soja Eu ia falar granola Você vai na granola não Você vai é soja, né? É soja, é soja Pô, velho Eu não tô acostumado Com o meu microfone novo, velho Mano, eu tô doido pra saber o que vai dar aquele soja Que não é pronto lá, velho Vai, vai, vai Dá bastante Eu tô doido pra gritar Mas eu não posso Eu esqueci de que eu não posso gritar, velho Ah, mano Lembrando pra galera Que nós estamos fazendo live todo dia Na Streamcraft Mano, todo dia tem live Então se você quer saber se eu tô ao vivo Quem sabe nesse exato momento que tá saindo o vídeo no canal Que você tá assistindo Eu posso tá fazendo live Então eu vou tá deixando o link aqui na descrição Pra você assistir a nossa live E nós vamos ter uma meta de colocar 50 pessoas na live, Renan Será que nós conseguimos, velho? Não sei, hein? Aí, galera Mano, é o seguinte Pra quem estiver vendo esse vídeo aí agora, mano Hoje é 6 horas da tarde Eu tô ao vivo lá, então Já viu esse vídeo aí, mano 6 horas aí Já sabe que eu tô ao vivo lá Pra quem não sabe que é live A gente vai estar aqui nesse mesmo servidor Nós vamos, tipo, tá adiantando o servidor Pra assistir a gravação, né? Sempre nós vamos adiantar É, é verdade Então, tipo Como é que eu vou explicar pra galera? A gente vai estar ao vivo lá jogando Plantando Fazendo um serviço em básico aí Pra nós adiantar o servidor Pra poder fazer a série Exato aí, ó Fazer a série ao vivaz Exato 19 dias pro lançamento do Farmer 19 Que delícia, velho Tô muito ansioso Ah, você tá doido, hein? Ontem aí Eu fiz uma livezinha do Eretrunk lá Com a galera lá, ó É Ó, o Fabinho e o Barbeiro, como sempre Opa, tem uma árvore Opa, eu aqui, opa Calma, aqui tem motorista Tem motorista Ô, Barbeiro Olha, olha, olha Olha, olha Olha a merda, olha a merda Você vai ter que passar pra mim Deixa eu dar uma ré aqui Não, vou dar uma ré aqui, vai Aí, sorte que o meu Renan é meu coleguinha É que eu tenho minha cadeira de rodinha Aí quando que eu vou acelerar No G29 ela vai pra trás É, eu tô acendendo Ela vai pra trás, tá ligado? Pera aí Fabinho e o Barbeiro, ó Olha, olha, olha Galera, eu tenho a mínima impressão Que o Fabinho bebeu Eu não Não? Não, eu não bebo Não, eu não bebo não, imagina Sou um menino dedicado Você não bebe, imagina eu Ó Ah, beleza Aí eu vou e bato na mesma árvore Aqui Olha, olha Foi Só vai, fião Eu sou mais naval que ele, galera Olha isso Mas tá bom, pô Nós tá aprendendo ainda Malambraque Tá aprendendo Tá aprendendo Devagarzinho Nós aprendemos bem Tá, eu tô na chuva 27 aqui, mano Então eu tô aprendendo ainda Renan, nós temos que plantar Antes da chuva, velho Porque depois quando vai vir a chuva Ela tá lascado É, como é que não vai plantar Na chuva? Vai embuchar tudo É, só prejuízo pra nós Não, vai patinar tudo Aí vai fazer buraco na plantação Aí vai Vai virar aquele negócio bonito Pra você ver, né É, vai cavocar tudo lá Aí já era, mano Vai cavocar É Vou ligar a luz aqui Porque Acho que ele tá ficando meio escuro Ou eu tô ficando cego Não, mas 8 horas da manhã Você tá doido? Eu não tô precisando Não tô com problema, então Porque pra mim também é escuro, mano É 8 e 20, Renan Nossa, velho Que que é isso? Ah, tô querendo ver com a galera Eu queria pedir uma dica Galera, vocês acham que a gente deve recrutar Recrutar, beleza? Vocês acham que a gente deve recrutar mais funcionários aqui pro servidor? Porque só eu e o Renan não vamos dar conta não, galera Tipo, é da hora Mas vai precisar de mais gente com certeza, Renan Eu acho que só nós dois não vamos dar conta não Sério mesmo É, tem muito serviço pra fazer, né? Tem muito Tipo, a gente recém tá começando essa plantação Não tem essa ainda É verdade Pô, podia ficar ali, mano Você que sabe Eu já saí da frente Porque eu sou um menino granola Ah, você é um motorista 100% Bom, galera, é o seguinte Quem quer ver o resto do plantio A gente vai tá ao vivo na StreamCraft Então, lembrando O link vai tá na descrição Vem assistir nossa live Que a gente vai acabar de plantar isso daqui Com os inscritos E galera, esse aqui foi mais um vídeo aqui pro canal CoiseGamer Hoje, então É o início das plantações antes das chuvas Espero que vocês tenham gostado E a nós, Renan, seu granola Até amanhã, então, mano 11h30, tamo de volta aí É isso daí, rapaziada Um abração pra todo mundo aí Falou, até o próximo vídeo Então é isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu, família CoiseGamer Tamo junto Valeu Fui